No Agreste, Paraibano, tua flama está ficada, Teus campos, vale e serra, de verdes vestidas, Teu céu, azul e sol brilhante, por noites enluaradas, Com auras de luz, a derramar-se no monte, Tuas colinas abundantes, de frutas e nascentes, Sacia a sede e a fome do ventre, Com meu labor, o teu corpo e segui em frente, O campo ondeis, prepara o sol, pra semear as sementes, E agradece de joelhos ao Deus, Onipotente. Ó terra adorada, cidade de cantos livres, Cidade de ilustres, varões de povos pitameiros, E a nação varonil, cidade independente, De bardos e canções, entre outras, mil, És fagundes, mãe gentil, terra simples, pedacinho do Brasil, És fagundes, mãe gentil, terra simples, pedacinho do Brasil, Na mente do teu povo, tua história estará presente, É volta dos quebraquinos, heranças de índios valentes, No túmido do pitato, a maltação existente, É a pedra de Santo Antônio, o marco de nossa gente, Local de meditação e beleza esplandecente, Ó cidade, fagundes, será eterna e sem fim, Por onde quer que eu ande, te levarei dentro de mim, Ó cidade, fagundes, será eterna e sem fim, Por onde quer que eu ande, te levarei dentro de mim, A CIDADE NO BRASIL Obrigado.